Baby, olha a nossa volta Eu aceitei derrotas Levanta a taça, no fim é o que importa Participa na história, eu sei Eles querem se cópia contigo O meu brinde, eu sou minha Mas para ti, young queen, young king Sente a guitarra a chorar por mim Eu e a guitarra a cantar por ti Quantas vozes, nigga, eu já ouvi Nenhuma delas morou aqui Eu fiz um ar de bombas, yeah Tu só tens de entrar na bunda certa Foi no teu ritmo que eu combasei Foi Goddard, foi Goddard, estás pronta a ser Dia 6, 10, 10, não sei Chama, chama, baby, chama a minha chama Liga ou responde se eu for flamar Diz-lhe que ela me inflama Ela aquece cada vez mais Então chama, chama, baby, chama a minha chama Chama mesmo de cana Sinto quando ela chama Vem senta minha chama He's calling me, calling me, calling me, calling me Every time Lovin' me, lovin' me, lovin' me, lovin' me Every night Calling me, calling me, calling me, calling me Every time Lovin' me, lovin' me, lovin' me, lovin' me Every night Só no meu pai Meu pai é nunca paga sem ti Não duvidas em querer assumir, bro Pensas em testar pra dar o deal, girls Se cê love, não tentes fugir, não Salpica a story, não tinta risca Cai na minha adrenal, pois só não complica Cria-me butterflies, não facilita Pimenta a salsa e só pra dar mais pica, pica Meio high, meio louco, louco, louco Burina, minha virgem, deixa-me slow Ele diz, gari, não te faz, eu vou Gui-me o attention e novioso Quero me entender, o calor da grigia O nosso é em Z Minha chama a verveia Então, baby, chama, 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 chama Minha chama Diga ou responde se for fama Sinto quando ela chama Vem, senta-me a chama Minha chama Amém. 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 Você é muito preta, meu filho.